Roupa nova, linda Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teus segredos Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teus segredos Pro meu sonho, diga quem é você Oh, livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama, como eu amo você Linda, conte a mim teus segredos Pro meu sonho, diga quem é você Oh, livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Obrigado por assistir Obrigado por assistir